Fala, pessoal. Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática aqui para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje de ideias de negócio. Eu sei que nós que somos empreendedores, paira pela nossa cabeça diariamente inúmeras oportunidades de negócio, ideias mirabolantes de negócio. Eu mesmo já tive algumas ideias que, para tentar explicar para os outros, ficava difícil. Só que isso é normal. Fica tranquilo. Isso é normal. Eu quero ir um pouco mais profundamente nesse tema, porque eu tenho visto aí alguns negócios que são montados, que às vezes vêm como promessa de um sonho de empreender, um sonho de mudar de vida, e depois acabam se tornando verdadeiros pesadelos. O meu propósito com esse vídeo é fazer você entender, né? Ideia de negócio lucrativo. Realmente a minha ideia é uma dessas ideias? Isso é uma oportunidade ou isso é uma furada? Se você se interessa por esse assunto, já vai assinando esse canal, já vai se inscrevendo aqui no E-Commerce na Prática. Todos os dias tem vídeos novos para a gente falar de negócios, de empreendedorismo, de e-commerce. Vídeos com o objetivo de ajudar você e o seu negócio a evoluir. Vamos lá. Mais ou menos um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo falando de ideias de negócio lucrativo, onde eu dava o exemplo de um quiosque de pipoca que foi montado lá no aeroporto Santos Dumont, que eu me deparei com um quiosque de pipoca. E eu ficava fazendo conta, eu fiquei fazendo estimativas. Na prática, eu achava que aquele quiosque não ia vingar durante muito tempo. O lance é que mais de um ano se passou e o quiosque continua lá. O quiosque, ele continua lá. Significa que ele está dando dinheiro? Não sei. Eu espero que dê profundamente. Eu espero que aquele empreendedor esteja colhendo frutos, esteja tendo resultado com aquele negócio. Só que eu gostei de usar aquele exemplo como uma forma de fazer você aprender um pouco mais sobre como separar oportunidades de negócio que parecem ser ideias extremamente lucrativas com furadas, com aquelas ideias mirabolantes que nunca vão retornar em nada. De onde vem tudo isso? Vem dessa velocidade que a gente vive hoje em dia de mudança, de transformação, de trazer ideias de fora, de implementação e de cabeças extremamente criativas de tentar colocar coisas que nunca existiram, ou pelo menos a gente não sabia que existia em prática. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Em 2007, eu recebi convite para poder fazer anúncio em um site que eu achei extremamente incrível. Um site que parecia ser uma coisa de outro mundo e que ia revolucionar completamente o mercado de varejo. O site era o Peixe Urbano. Um site que prometia dar descontos de 70% a 90%. Eu conheci esse site pela primeira vez como lojista. Um vendedor do Peixe Urbano bateu na minha porta e falou, ó, a gente tem um site que dá desconto em 70%, 90% nos produtos e a gente quer que a tua empresa esteja lá para poder oferecer o teu serviço. E aí, eu ouvi a proposta deles. Realmente era uma proposta extremamente agressiva, muito desvantajosa para o comerciante. Só que a ideia de, de repente, fazer aquela publicidade e encher a minha loja, as minhas lojas e lá dentro os meus vendedores tentarem vender outras coisas, me agradava muito. Essa ideia me agradava muito e essa era, no final das contas, a proposta. Então, acabei topando com eles, fiz uma negociação lá e quando a gente fez aquela iniciativa, eu vendi 700 e poucas recargas de cartucho e algumas horas lá que a promoção ficou ativa. A gente disponibilizou isso lá e a recarga de cartucho saía de 25 por apenas 5 reais. Dava 75% de desconto. No final das contas, o que a gente queria? Levar essas 700 pessoas até as nossas lojas e lá os nossos vendedores iam identificar que alguns cartuchos não estavam bons, iam vender outros cartuchos, porque acontecia isso de fato. A pessoa, às vezes, ia com um cupom, ia recarregar mais de um cartucho, acabaria pagando preço cheio em outro. No final das contas, para a gente ali, foi bem positivo. Só que, imagina todas as outras, todos os outros comércios, principalmente restaurantes, viagens, experiências, começaram a fazer isso também. E em pouco tempo, esse tipo de site de compras coletivas virou uma febre. Tinham mais de 700 sites cerca de seis meses depois que o peixe urbano começou a aparecer na mídia. Ou seja, aquela ideia ali, que no início poderia até ser bastante lucrativa para o peixe urbano, cara, viralizou de uma forma que a barreira de entrada, junto com isso, era muito pequena, vários outros players entraram. Só que aquela ideia ali, ela não estava maturada ainda, ela não estava validada. Ela, na realidade, ela criou um novo mercado, criou um mercado que parecia que ia ser volumoso, parecia que ia ser interessante, só que isso acabou estourando. Era uma bolha e quando essa bolha estourou, existiam 700 outros players. Ou seja, deu ruim para eles, deu ruim para o peixe urbano. O peixe urbano ainda existe hoje, mas está longe de ser aquela sensação que foi lá atrás. Alguns anos depois de sair para tomar um sorvete, lá no centro da cidade, eu encontrei um quiosque diferente lá, uma lojinha, na realidade, diferente, que oferecia um sorvete de iogurte. E lá a gente podia colocar uns ingredientes, fruta, confete, chocolate lá, cara, e o troço era muito bom, era gostoso para caramba, o negócio se tornou uma febre. Rapidamente a gente viu aí quiosques de frozen iogurte, de sorvete de iogurte espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, talvez até em outros locais também. E na época, eu gostei tanto da ideia que eu cheguei até a pesquisar sobre como que montava uma loja daquela. Aquela máquina era de um fabricante chamado Taylor, fabricante italiano, custava 80 mil reais aquela máquina de fazer o sorvete. O custo para uma loja daquela era em torno de 300 mil reais. O que aconteceu? Novamente, criou-se um mercado que quando aquilo ali não se consolidou, era uma bolha. Estourou e tinha vários players ali dentro. Só que por que essas bolhas aconteciam? Por que o peixe urbano aconteceu? A bolha da compra coletiva aconteceu? A bolha do frozen iogurte? Quer ver outra? Não posso deixar de citar essa. Palheta mexicana. Do nada, como picolé, desde que eu me entendo com gente, do nada surge um novo picolé. Uma tal de palheta mexicana lá, que é um picolé um pouco maior. Eu, pessoalmente, nunca entendi a diferença de uma palheta mexicana para um picolé normal. Mas houve um momento que a palheta mexicana virou febre. Beleza, vários quiosques, lojas em shopping começaram a aparecer, brotar. Criou-se um novo mercado, não se sustentou. Era uma bolha. Quando ela estourou, tinha vários players ali dentro. Só que por que essas bolhas existem? Na realidade, são ideias de negócio que parecem ser altamente lucrativas. Caramba, eu vou montar uma palheta mexicana, cara, palheta mexicana, eu vou gastar 50 centavos para fazer um picolé, vou vender por 10 reais a cada venda. E olha só a margem, cara, a margem de R$9,50 para cada venda. É isso que as pessoas pensam. É isso que as pessoas pensam na hora que estão montando esse tipo de negócio. Só que elas não estudam o principal, que é a viabilidade desses negócios. O fato de você ter um custo de 50 centavos para poder vender um produto por 10 reais, isso não é o suficiente para dizer que esse negócio é viável. Não é porque esse negócio envolve custos de funcionamento, envolve equipe, envolve impostos, envolve marketing, envolve um custo de divulgação daquele serviço, um custo de marketing para poder manter o consumidor interessado naquele produto. E tudo isso tem um certo volume de dinheiro envolvido aí. O ponto é, não é quanto que eu lucro por palheta mexicana, por iogurte vendido ou por venda fechada no site de compra coletiva. O ponto é, quantas vendas eu preciso fazer no mês para que esse negócio seja viável. Por exemplo, na conta rápida que eu fiz no vídeo anterior, um quiosque de pipoca custa, em média, pelo menos naquele ponto ali, entre 20 e 30 mil reais. O saco de pipoca custa 10 reais. Quantas pipocas eu preciso vender para que aquele quiosque ali se pague? Ou seja, para que aquilo ali dê lucro, para que aquele investimento retorne, pague um salário do dono do negócio, pague um prolabore e no final do ano ainda dê lucro para o empreendedor que está investindo naquilo ali. Exemplo que já aconteceu, porque você acha que isso só acontece com os outros? Não, acontece comigo também, gente. Comigo. Por exemplo, eu tinha um negócio altamente lucrativo, recarga de cartucho. Cara, aquilo ali era uma mina de dinheiro. Uma mina de dinheiro. Eu gastava em torno de um real para recarregar um cartucho, vendia por 25 reais a recarga. Vendia por 20 reais a recarga. Ou seja, aquilo ali, em alguns momentos, me mostrou que eu era uma pessoa invencível. Caraca, Bruno, você construiu um negócio imbatível, você construiu um negócio que é simplesmente invencível. Você pode abrir isso aqui em qualquer lugar que vai dar muito dinheiro. O cara vai trazer cartucho para recarregar, você gasta um, você cobra 25, você cobra 20. Só que, beleza, a conta fecha bonito aí. Só que, a partir do momento que eu decidi abrir loja em bairros residenciais, o volume de pessoas que querem recarregar um cartucho em um bairro residencial não é o mesmo do que, por exemplo, no centro da cidade. Onde tem escritórios, advogados, contadores, gente que imprime muito. E, às vezes, o cara que recarrega cartucho em um bairro residencial usa tão pouco o cartucho que nem vale a pena para ele recarregar. Então, ele prefere comprar um cartucho novo do que ficar recarregando. E o que acontecia? Aquela loja que eu abria, que parecia ser altamente lucrativa, ela tinha que contribuir com o marketing da empresa, ela tinha aluguel, ela tinha funcionário, ela tinha estoque, ela tinha imposto. O volume de recargas que ela fazia não era o suficiente para ela se pagar. Ou seja, eu acabava tendo que fechar aquela loja ali, mudar ela para um ponto mais barato e várias coisas aconteciam. Então, o ponto que eu quero chegar com esse vídeo é não basta a sua ideia parecer ser altamente lucrativa. Não basta. Você precisa de uma projeção financeira desse negócio para saber se essa ideia realmente é viável. Então, excelente. Vamos lá, como é que eu faço isso, Bruno? Rápido. Você vai fazer isso rápido, tipo, com uma conta em papel de pão, uma continha de padaria. Você não precisa de planilha, você não precisa de um plano de negócio para poder fazer isso. Rapidinho. Como é que eu faria isso? Olha, você vai ter que montar... Como é que você vai comercializar isso? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da recarga de cartucho. Você vai precisar de uma loja. Vou precisar de um stand, vou alugar um stand. Então, eu preciso, vou pagar um aluguel de 5 mil reais. Beleza. Tem que ter quantos funcionários ali? Dois funcionários. Então, eu vou ter um custo mais funcionário. Tem imposto, tem marketing, tem outros equipamentos que eu preciso ali, mais o investimento inicial que eu vou colocar naquilo ali. Beleza. Vamos supor que isso me dá um custo mensal para poder essa operação existir? De 20 mil reais. Excelente. Maravilha. Agora, eu tenho uma recarga, tenho um serviço que eu vendo ali por 20 reais. Quantos eu preciso vender no mês para que o negócio se pague? Ou seja, para bater um break even. Ponto de equilíbrio do negócio. Então, eu tenho um custo ali de 20 mil reais. Olha, eu cobro 20 reais de uma recarga. Tenho que fazer mil recargas no mês para o negócio se pagar. Então, numa conta rápida de padaria, para aquilo ali dar dinheiro, eu tenho que fazer 1.500 ou 2.000 recargas no mês para poder, pelo menos, dobrar a receita barra de despesa. Ótimo. O mês tem 30 dias. Falando de um bairro residencial, não funciona todo dia. Vamos colocar aí que não funciona domingo. Então, o mês tem 26 dias. Cara, 2.000 recargas. Eu vou precisar fazer ali 70 recargas, 60 recargas por dia, 80 recargas por dia para poder fazer esse negócio ser viável. Será que essa conta fecha? E aí, é esse tipo de conta que você tem que fazer. Quantas vendas você precisa fazer no mês para que esse negócio se pague, pague o teu salário, pague o marketing, dê lucro e ainda retorne o investimento? Quantas vendas você precisa fazer? Esse é o mindset que eu quero deixar para você. A próxima vez que você vê uma ideia mirabolante surgindo por aí que você quer se aventurar nela, cara, esquece a margem de venda por produto e foca no negócio. Faz uma projeção financeira no negócio, aí você vai conseguir avaliar se essa ideia mirabolante é uma oportunidade lucrativa de fato ou se isso é uma furada, uma bolha que vai estourar e vai levar todo mundo embora junto. Então, é esse tipo de insight que eu quero que você tenha através dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Deixe um comentário aqui embaixo se esse assunto foi relevante para você, se você conseguiu se identificar com alguns desses exemplos que eu dei. Se você lembra desses casos que eu citei aqui também, deixe aqui embaixo um comentário. Tenho muito prazer em dar uma olhada nos comentários e responder alguns e de interagir com vocês aqui no YouTube. Bom, o e-commerce na prática é a maior escola online de e-commerce do Brasil. Se você está buscando por conhecimento, por conteúdo que vai te ajudar a vender pela internet, qualquer que seja o seu produto, seu negócio, seu mercado, a gente tem esse conhecimento para você. Desde conhecimento gratuito aqui no YouTube ou em nossos outros canais, até treinamentos avançados, fechados, através dos nossos cursos. Aqui embaixo na descrição tem link para você saber um pouquinho mais sobre isso. Se esse vídeo foi relevante para você, dá um like nele, clica em compartilhar, pega o link, joga nos grupos de WhatsApp que você faz parte, joga no grupo da família, dos amigos, que eu tenho certeza que alguém vai ser ajudado com essa sua propagação do nosso conteúdo e depois vai te agradecer. Bom, é isso aí pessoal, um grande abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí